Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos falar sobre a ordem odonata. É mais uma ordem de importância dentro dos conteúdos de entomologia agrícola. Esses insetos nada mais são do que as libélulas. Então você vê lá a ordem odonata. Toda a odonata é uma libélula. Elas possuem um corpo alongado de 20 a 160 milímetros de comprimento, o que seria equivalente a 16 centímetros. São anfibióticos. Então, tem alguma etapa da sua vida que depende de água. Uma cabeça grande, livre e extremamente móvel. Olhos compostos e três ocelos no vértice. Antenas curtas, com seis a sete artículos. Os artículos das antenas são o que a gente chama de antenômero. Lembra disso? Bom, uma característica fundamental desse grupo é o aparelho bucal mastigador. Também são insetos peidadores, igual a na ordem neurópica que nós vimos. Essa característica é tão pronunciada que essa característica dá um nome à ordem. Perceba que ela é uma das poucas ordens que não tem aquele radical ptera na sua nomenclatura. Esse odon lembra até um pouco odontologia, na verdade. O odon, no radical grego, onde foi a origem da palavra, tem relação com o dente. Então, é justamente essas mandíbulas robustas da libélula que provavelmente inspirou o nome de odonata. Elas apresentam pernas ambulatórias, ou seja, sem modificação específica, asas membranosas, estreitas e com a presença de muita nervura. Dá uma olhada aí na imagem, né? Uma libélula típica. Ela se alimentando. Então, olha a agressividade aí das mandíbulas. Interessante que eles têm uma capacidade de voo muito grande. Outra questão também muito relevante dentro desse grupo. Olha aqui a robustez dos olhos compostos desse inseto. É praticamente aí, quase toda a cabeça do inseto é formada por olhos. O seu abdômen é alongado e tem a presença de 10 urômeros. Então, é segmentado em 10 segmentos chamados urômeros. Se alimentam de outros insetos e capturam a sua presa ainda durante o voo. Dos ovos nascem as formas jovens, caracterizadas aí pela parede bucal mastigador e cobertos aí com uma espécie de máscara, lábio inferior, que é a característica dessas larvas. A libélula, portanto, possui um ciclo de desenvolvimento incompleto. Ela passa pelas etapas de ovo, ninfa e adulto. Então, a fase imatura, a fase jovem, é uma ninfa. E lembra que ela tem uma relação anfibiótica. Ela precisa, então, de viver em uma das fases na água, que é o caso da fase de ninfa. Existem 5 mil espécies descritas e esse grupo da odonata é dividido em duas subordens. Há subordens zigóptera e subordens anissóptera. Dá uma olhada como é a morfologia externa de uma ninfa da odonata. Apesar de ser um inseto de desenvolvimento holometábulo, é emimetábulo, perdão, ele é bastante diferente da fase adulta. Na subordens zigóptera, a principal característica é a capacidade do inseto dobrar as suas asas sobre o corpo quando em repouso. Dá uma olhada aí para você ver, em dois exemplares nas imagens, você vê que as asas ficam sobre o corpo do inseto. É uma característica da subordens zigóptera. Já na subordens anissóptera, as asas param sempre perpendicular ao corpo. Uma característica desse grupo. Vou deixar para vocês, no link da descrição do vídeo, um trabalho onde os autores pesquisam a distribuição e presença de odonatas na região para avaliar o equilíbrio ecológico daquele determinado ambiente. Lembre-se que a ordem odonata é um inseto predador, tem características, então, agronômicas desejáveis, já que elas podem se alimentar de insetos praga. Poderia existir, sim, um potencial de controle biológico aplicado, não fosse a questão de que eles são extremamente dependentes de água. Por outro lado, é fundamental que a gente considere sempre a seletividade no manejo. Toda vez que você for atuar com a medida de controle, é importante que você pense que existem inimigos naturais lá já na sua lavoura e a conservação desses inimigos naturais vai, certamente, lhe ajudar no manejo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a ordem ortóptera, que compreende os gafanhotos, grilos, etc. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, basta entrar em contato. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante, pra que a gente possa continuar colocando novos conteúdos e melhorar a nossa qualidade. Um forte abraço e vamos em frente!